Começou nesse vlog Aventuras do Empreendedorismo Atrás de caixa pra mandar encomenda da Ilmari e da Renatinha Não achamos caixa por lá e viemos atrás no meio da rua Já deu certo, agora vamos montar e partir o correio Nesse vlog também vamos pegar o tablet da Belinha As encomendas estão ali, ó A gente vai montar tudo Montar tudo na caixa Ali tem outras caixas que eu peguei no mercantil E um bora, já vai deixando teu joinha, vai incentivar Do Alan no meio da rua Mesmo sendo assim Fale pecador Teu cuidado Não me rejeitou Só pra mostrar a novidade Olha só, o potão Já falei sobre esse kit aqui, é maravilhoso Vim comprar só uma merenda pra gente merendar E vir aqui essa novidade Amei Esse aqui eu já usei Esse aqui é novo e esse aqui é novo É a mesma coisa, só que a embalagem tá mudada, ó Esse é 30 e esse é 12, né? Bem legal, gostei Vai Pronto, tá gravando A Belinha vai mostrar o tablet dela Vou fazer um vídeo depois Mostrando ele A resenha dele Eu nunca peguei um tablet O tamanho disso Imagina a pessoa ligando pra alguém O negócio deixa a mãe na orelha Isso é estranho Ele liga Depois eu vou mostrar com mais detalhes Tô só mostrando aqui a Belinha abrindo O bebê vai chegar ainda Eu vou mostrar mais detalhes em outro vídeo, tá? É muito legal Bora lá Parece o celular Ela vai ficar usando aqui Depois a gente grava o vídeo com todos os detalhes É muito massa Terminando esse vlog num lugar diferente, né? Não tô em casa Tô aqui na avó Gravei um vídeo Lavando roupa com o meu sabão da vez Eita, porta! Lavei aqui as roupas tudo Minhas estenderam Tem mais roupa na máquina Já finalizei o vlog O Luiz tá ali Eu vou aparecer aqui rapidinho Então É... Sentei aqui um pouquinho na cadeira Pra finalizar esse vlog, né? A gente começou ontem Eu fui deixar Umas encomendas no correio Tava atrás de caixa E a gente conseguiu, né? Embarcar as coisas em barcal Colocar as coisas pro correio Das duas amigas Da Ilmara e da Renatinha E depois fomos buscar o tablet da Bela, né? É a Bela estrutura no colégio da prefeitura Aqui de Calcaia E todas as crianças estão recebendo um tablet Pra fazer as atividades Falta ainda pegar o do Berg Do Berg não foi dessa vez Vai ser um próximo dia Que vai ser marcado A gente ficou lá na fila A tarde toda Estávamos nos programando Pra comprar algumas peças da máquina Pra eu poder começar a costurar, né? Comprar a bobina Comprar as coisas que precisa da máquina, né? Pra poder costurar nela Aí não deu certo Porque não deu tempo A gente ir fazer isso Ficamos só na fila Esperando o tablet Depois Cheguei em casa, né? Mostrei o tablet pra você A Belinha recebendo E... É isso Tô aqui hoje lavando roupa Gravei um outro vlog Hoje já editei um vlog também Pra aqui no canal Onde eu contei sobre o meu celular, né? Esse aqui que eu tô gravando É o meu celular Ele voltou Lá do rapaz que foi Pra tentar consertar, né? Não teve jeito, infelizmente Com a mexida, né? Do sistema Eu acho que mexeu um pouco na câmera Tô sentindo a câmera É... Como se a câmera tivesse falhada Não sei Eu vou entrar aqui Pra te mostrar um pouquinho Ó, eu sinto que a câmera A câmera ficou embaçada Não sei se é impressão minha Mas eu acho que o meu celular Tinha uma luz Oi! Tinha uma luz mais aberta E eu tô sentindo que ele tá Mais fechado a imagem Mas tudo bem Vou continuar, né? Porque eu tenho que usar o meu celular Se você Não segue o nosso Instagram Vai lá seguir Que essa semana Eu vou numa loja Do sábado Dia 18 Eu vou na inauguração De uma loja E eu vou gravar Alguns... Vários stories nessa loja São stories, tá? São lá no Instagram Então vai pra lá Como é que eu vou gravar Essas stories? Vou gravar com o celular Do Isaías, né? Que é o meu esposo Porque eu não tenho mais celular Pra gravar stories no Instagram Mas vou cumprir, né? Esse trabalho Porque eu já tinha fechado Com a loja Então vou lá Vou gravar stories Então já vai me seguir no Instagram Tá certo? Pra você acompanhar Tudo da novidade que vai acontecer E é isso Tem novidades também Em outras coisas que vão acontecer Então fica por aqui Pra você participar E a gente se vê por aqui Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau! Ah, a gente tava procurando caixa, né? Pra poder enviar as coisas Quando chegamos para Luíde Quando chegamos lá na prefeitura, né? Pra buscar o tablet Nós achamos um monte de caixas novas E trouxemos Saímos de lá com a mão cheia de caixa Eu e o Isaías Pra poder enviar mais mercadorias Então é isso, tá bom? Fico por aqui A gente se vê nos próximos vlogs Cuida! Purifica os meus pés, Senhor Refrigera minha alma Me conduz no caminho Quero estar em Tua casa Quero estar aos Teus pés, Senhor Habitar em Tua casa Bom, peraí Aqui, ó Não Oce, gente Dez o rosa para o rosa Dez o rosa para o rosa Não, dez o rosa para o rosa Vou mostrar até o tigre Deixa para as amigas Olha, o tigre do Luíde Cadê o resto? Aqui Quem é esse? O pato O pato? É E esse? É aqui Não, amor Faz tempo Primeira vez fazendo compras Para a loja E essa pessoa aqui Não Não está muito afim Cadê teu papai? Cadê o papai? Cadê? Papai é meu O papai sumiu Mostra aqui no fim Não Não Daí está lá dentro E está aqui fazendo boneco Levanta Bora, vamos Vai chamar teu pai Vai para a gente ir Não Tem que esperar o papai Ele que vai comprar o sorvete Não Fica O Luíde ganhou um pirulito Foi Luíde Bora subir Vamos subir Vamos subir Vai Um Dois A escada A escada Que é Luíde Eu estou gravando Eu estou gravando só assim Amiga Por quê? Porque a minha câmera Da frente Foi Foi ferida Pelo abalo Císnico A minha câmera Da frente Está Quebrada Né amor Estão fazendo o que Amor No centro Fazendo As compras Para fazer Ah Não é Luíde Boa Luíde Desce Luíde Da cadeira Só ver o Luíde O Bergabella Ficou em casa Eu não estou gravando de frente Porque a câmera de frente Está quebrada Chegamos em casa Acho que não deu para entender Mas eu falei No vlog No meu celular Ele não A câmera da frente Não funciona mais Fica embaçada Mas está funcionando A normal Essa daqui Está de trás A frontal Aí dá para gravar Nós chegamos Vou mostrar uma coisa Que eu trouxe para a Belinha A Belinha ganhou Isso aqui da minha irmã Ela ganhou Essas peças Da minha irmã Aí eu fui no centro Aí eu trouxe outras Para ela Usar também Para ela fazer pulseira Para a gente Ela fez isso aqui Para me colocar Na minha bolsa Eu gostei Bem coloridinha Eu botei meu bottom Aqui Aí eu trouxe Vou mostrar O que eu trouxe para ela Dessa loja Vai Mostra aí Que lindo Olha que linda Muito fofinhosa Tinha um Tem um O que você não faz Mas só tem Acho que eu queria Eu tenho um arroz Mas é bem potente Colorida Essa aqui foi Quatro Que linda Olha Que discaração Começou de coração Linda né Ela gostou Lidy Agora não Agora não Agora não Agora não Aí veio Esse negocinho aqui É um linha na alho Que chica É chica Aí veio mais aqui Espera aí que eu vou pegar Aqui Outra loja Quem foi comprar Nas coisas Dos trabalhos Aí eu fui Vendo as coisinhas Trazendo Olha o que bonitinho É Esse aqui é da gente Esse aqui é dos bottoms Deixa eu colocar nos bottoms Que lindo As frutinhas Que lindinho Tem várias frutinhas Várias frutinhas E esse aqui Foi o mais bonito Vai dar para combinar Foi eu trouxe para combinar Aí as letrinhas dos nomes Aí dá para colocar Tipo assim Bela Aí coloca dois corações E o resto de bolinha É Mas tem outras aqui Que a Bela já tinha Verde Tem umas aqui Que são iguais Essas daqui Só que é bem pouquinho Aqui tem Cadê Eu achei para ir Até aguardar Aquela pequena Ah e tem outras aqui Espera aí Tem? Tem Espera aí Uita Espera aí Prechinha pegou o papel Deixa eu ver aqui Ah tá aqui Que eu botei aqui dentro Cuidado para não derrubar Derrama aqui dentro É porque aí está bagunçado Eu vou colocar É derrama aqui dentro Vou colocar dentro desse potinho aqui Pois vai Coloca Mostra só aqui o que é São uns tubinhos É Vai para o senhor não ver Tem várias cores Tem várias cores Tem cada tipo de treino Aí quando ela for montar Eu vou Olha aí Vai lá Então foi isso As compras de trabalho Estão lá na sala Eu vou agora Tomar um banho Que eu estou morta de cansada Chegou Foi esses aqui Esses aqui O que mais Esses aqui E esses aqui Foi esses Ah bota as estrelinhas aqui Bota aqui Que veio num potinho Que eu dei para o Luigi Veio de um aviãozinho Veio dentro do aviãozinho Essas aqui e a linha Essa linha aqui Aí eu dei só o aviãozinho para ele E tirei as estrelinhas para guardar Ó Quando a Bel for montar Eu mostro no outro vlog Eu achei lindo esses aqui Com as letrinhas do nome Era o que eu queria Tem alguns aqui Que são diferentes Aí para fazer A pulseirinha Agora eu tenho que separar tudo isso Porque eu fui virar do lado errado E o lado do seu todo É Vou montar nessa caixinha aqui E é isso Quando for depois Eu volto para mostrar As coisas da loja Abri aqui Abri esse Se a Bel abrir A Bel vai montar E vai organizar Abri esse Abri esse É Tá bom Abri esse Nós vamos dar uma ocupação Para o senhor O senhor está enviando bolinha Na cordinha Até ele está concordando Uau Parece uma borracha Legal Leide Não parece uma borracha A Bela vai pegar A Bela vai pegar Continua Pega Bem Boia Foi a vermelha Foi a vermelha Não está brincando Está vendo Que lindo está ficando a cordinha do Luiz de colorida saudade foi ela olha ninguém tá ligando pra mim mais oitara 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 quer que eu dê outro pra ele? traz vou dar um kiwi vai, continua você consegue conseguiu parabéns parabéns a pessoa doita mais a mais diferente do que a da senhora a minha a minha também bem aleatória Se colocasse a amarela que dá pra fazer Que era a bandeira do Brasil Não tem a letrinha K A letrinha A Não tá colocando A letrinha A E o Luiz tá botando as frutinhas Verde Verde é mesmo, é verde Tem a vermelha Não, tenha paciência Respira, respira Respira, respira Vai rapaz, não desista não Continue Tá cansado? Bora, vem, você consegue Vai, vai Bel, deixa ele Não Deixa Bel ele Aqui ó, coloquei um pra tu Agora faça o outro É difícil, mãe Porque eu vou poder Vai, vai, vai Agora que ele foi o Luiz fazendo Tá ficando linda Não Ai, Luiz Ajude A Luiz, essa daqui Ela é mais difícil Acho que só tu consegue Não consegue Dá outra Dá outra, Bel, pra ele Uma maior Não, maior ou não Vai, põe Põe, vai Vai Olha essa daí, gente Ó E o Dodgy É Love É Love Love Vamos dobrar Uau, então, Bel Tem nada, mãe Aperto Gostou? Dessa? Uau Bonito Bonidade Lindo Foi aquele Pra me dar a conta Não sei nem onde é que tá o ar Onde é que tá o ar? Não sei não Ficou uma falha linda Tá ficando lindo U Vai me dar a conta Ah, Luiz Viverei teus propósitos Seguirei tua palavra Porque em meus adios Assim, essas são as primeiras compras Porque sempre Quando o Zéia estava trabalhando fora Ele comprava pelo motoboy Aí eu não ia com ele Nem ele ia, né? A gente só fazia o pedido E a loja mandava entregar Ô, Belguinho Para aí, filho Ó, aí É só coisa mesmo de trabalho Não é nada de Tipo É trabalho Aqui é Aqui é seda Pra fazer Um trabalho Que eu vou mostrar Em outros vlogs Aqui é TNT Que é o que eu faço Os forros Das almofadas O que mais Aqui é zíper Aqui eu vou fazer Umas bolsinhas É um novo trabalho, né? Que agora eu tenho uma máquina Máquina profissional Industrial Agora eu posso fazer Aí tem também Isso aqui que eu vou fazer Outra coisa Eu comprei tudo branco Pra ser É... Tipo Mostruário, né? Isso aqui já Isso aqui Eu comprei sobrando Isso tudo Eu comprei um pouco sobrando Ó Todas as notinhas Aí eu comprei Linha, nalho Bora que eu tenha Comprado certo, né amiga? É a Miriam Também ensinando Me ajudando bastante É... No que comprar Como comprar E o que mais? Nossa, curiosa Olha o jeito da curiosa Aí tem mais coisa aqui Espera aí Deixa eu guardar logo Isso aqui Pra não bagunçar, né? Ó Mulher, deixa de ser curiosa Mulher Para de ser curiosa Ontem Ontem ela fez Ontem ela fez Um ano Que chegou aqui em casa Essa nega preta Não é preta? Eu sou neném, mamãe Eu sou neném Deixa eu mostrar Mulher, para Deixa eu... Olha o que ela faz Querem chamar atenção Espera aí que eu vou tirar Racha das coisas Vamos lá Tentar mostrar O Luiz dorme Mas a pretinha Fica acordada Querendo mexer nas coisas Comprei isso aqui Eu quero fazer Umas almofadas De luxo Umas almofadas Bem fofinhas Não pode nem parar de barulhar Que o Luiz está dormindo Aí comprei Uma tesoura Agora nós temos Uma tesoura nova Que a minha era velhinha A gente comprou essa Comprei isso aqui Para fazer uma coisa também Comprei tudo branquinho Só isso que eu comprei rosa Aqui tem tecido Aqui tem feltro Ah, comprei outra dessa Que a minha está cega Já de tanto que eu uso Uma linha também branca Porque é a que eu mais uso Isso aqui Eu não sei o nome Mas vou mostrar em outro vídeo Aqui está a minha listinha De tudo que a gente Precisava comprar A gente faz uma listinha Para não se perder Para você fazer As coisas bem organizadinhas E essas foram As comprensas Que a gente fez Para mulher Você aquieta aí Chegamos bem cansadas A gente está dormindo já E agora eu vou guardar ali E vou finalizar esse vlog hoje Que aí eu já edito Já libero aqui no canal Espera aí Como eu falei, né O meu celular está com Essa imagem Eu não sei se é impressão minha Mas eu sinto que Quando eu viro para mim Para o meu rosto A imagem dele está ficando Esbranquiçada Não sei se eu estou Impressionada Por mim não está legal Aí eu estou gravando Mais só com a frontal Mas para finalizar Eu tenho que aparecer, né Então amiga Eu não comecei o vlog Mas ou pretinha Mas estou finalizando Não comecei com o Olá Que a gente foi para o centro E eu acabei começando Já no meio do rolê Mas é isso Se você gostou desse vídeo Se você gosta Desse tipo de vídeo Deixa o seu joinha Comenta bastante Porque se você não gostar Aí eu não volto a gravar, tá Eu gravei hoje Porque foi a primeira vez Que a gente foi fazer compras E eu queria compartilhar com você Essa alegria Eu não vou falar valores Porque não tem muito interesse Só estou mesmo compartilhando Que foi compra de material Para o nosso trabalho E nos próximos vlogs Eu vou te contando O que eu vou fazer com isso Como é que eu vou usar A gente tem uns projetos Uns planos Que estão assim Nas mãos de Deus E que a gente quer muito Poder compartilhar com você Aqui no canal Mas vão ser coisas Para mais para frente Tá E eu vou compartilhando tudo Essa semana Vai ter assim Muitas novidades ainda Eu estou com vários vlogs Já para editar e postar Eu tenho o vlog Lavando roupa Na casa da minha avó Que eu vou indicar Um sabão para você Que também já está Que também já está aqui no canal Para você ter Você já deve ter assistido Não sei qual vai ser A frequência de vídeos E tenho esse aqui também Hoje eu fui no mercantil Fiz algumas compras Para a semana Mas acabei não gravando Porque eu já cheguei Com o celular cheio E assim Muito cansada O Luiz também cansado Todo mundo estressado Do dia Na correria Acabei não gravando As comprinhas Que eu fiz no mercantil Fui na tacadão Comprei coisas para a semana Bolacha Suco Frango Comprei café Que tinha acabado Comprei o que mais Comprei o podinho do Luiz Essas coisas básicas mesmo Tenho que comprar mistura No frigorífico Mas já era de noite Não deu tempo a gente ir Aí as carnes Eu mostro em outro vlog Se eu for comprar Porque lá no atacadão Não tinha né Carne nem nada Eu comprei só frango Mas aí eu mostro Em outro vlog Para você Tá bom Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau A gente está muito alegrado Eu termino e continuo falando A gente está muito alegrado Muito feliz Com esse momento De poder comprar material De poder costurar Mas ainda não temos encomenda Então assim Nós estamos pela fé mesmo Compramos material Para esperar as encomendas chegarem Estamos preparados Eu nem gravei Mas ontem Foi uma luta Para a gente conseguir Aprender a botar agulha Na máquina né Porque a máquina É totalmente diferente Dessa daqui ó Muito diferente Totalmente diferente Então eu precisei Da ajuda da Miriam Miriam Fiz vídeo com ela E ela me ensinou Me explicou Não deu certo Mas a gente continuou tentando Até que a gente conseguiu E a máquina está no ponto De costurar Então eu estou muito feliz Muito grata ao Senhor E nos próximos vlogs Vai ter costura Na máquina nova Se Deus quiser Tá bom? Estou esperando as encomendas né Mas já vou treinar Vou começar a treinar Essa semana Vai ter uma mudança No meu cabelo Radical Fiquem por aqui Essa semana Também tem Um tour Por uma loja Loja de dona de casa Vai ser lá no meu Instagram Então vai pro meu Instagram Segue o meu Instagram Esse aqui ó E eu também vou gravar vlog Pra compartilhar aqui com você Tá bom? Agora eu vou E a gente se vê Lá no Instagram E nos próximos vlogs Amiga Cuida Tchau